É isso aí pessoal, estamos aqui agora na Orla de Neópolis, aqui onde já foi uma das orlas mais bonitas aqui de Sergipe, um dia muito agradável hoje, estamos aqui no centro de Neópolis, mostrando aqui toda a visão aqui parcial, ali Caixa Econômica, Banco do Nordeste. É uma cidade subdesenvolvida, fica aqui no Baixo São Francisco, divisa com Alagoas, aqui Penedo, mostrando aqui para vocês toda a orla de Neópolis, beleza? Vou mostrar aqui para vocês aqui, deixar vocês aqui bem informados aqui nesse vídeo aqui no Youtube. É isso aí galera, estamos aqui na Orla de Neópolis, vocês estão vendo aí, uma orla que já foi uma das mais bonitas do... Baixo São Francisco, hoje se encontra um pouco aqui, desse jeito aqui, abandonada, né? Local muito bom aqui de se viver, essa orla. É isso aí gente, estamos aqui em Neópolis, filmamos agora ali há pouco a orla, e é uma cidade muito bonita de se viver, muito boa. Cidade ribeirinha de Neópolis, filmar aqui para vocês, terminar a nossa gravação aqui, na Praça de Eventos aqui de Neópolis, onde já teve uma corrida, onde já participei aqui, de um treino aqui. Cidade muito bonita, amo muito essa cidade. Uma das cidades que eu mais amo do Baixo São Francisco. Neópolis, que é uma cidade progressista, é uma cidade muito bonita, organizada, que tem tudo para crescer, né? Tudo para crescer, tudo para se desenvolver, só depende dos seus governantes. Então aqui é a Praça de Eventos. De Neópolis, dá fundo aqui para o Rio São Francisco, cidade muito boa, tem na faixa de 28, 27 mil habitantes, muito grande a cidade, ribeirinha, cidade amada por todos, sergipuanos, que tem o maior carnaval de sergipo, é aqui. Estamos aqui diretamente da cidade de Neópolis, no Baixo São Francisco, cidade que é mãe de propriar, uma da cidade mais velha de sergipo, se chama Neópolis, que antigamente era Vila Nova do São Francisco.